Oi galera, vem ver um pouquinho da minha casa aqui que tá quase pronta, né? Tá nos finalmentes, né? O meu pai me trouxe aqui agora, dá uma olhadinha. Eu tô com a carreta lá em casa, mas daqui a pouco a gente tem que seguir viagem, né? Porque amanhã eu descarrego, o carrego vai ser lá no São Joaquim, Santa Catarina, São Paulo, querido, né? Vamos lá. Tenta que o piso já tá colocado, mas ainda falta os arremates, falta rejuntos, falta tudo. E na verdade a obra tá um pouco atrasada, né? Então, tá meio enrolado o negócio aqui, né? Enquanto isso, meu pai já começou a pintar as janelas, as aberturas todas, né? Porque eu quero botar os vidros. As paredes já faltam, já tá com o fundo, né? Falta pintar. Nossa, olha aqui, filha. Olha que bacana aqui essa visão aqui. Olha que gostoso lá fora, meu Deus. Esse horário aqui em casa vai ser... Vai ser muito bom, né, Coi? Meu pai se quer fazer uma piscina lá em cima. O pintor do profissional aqui, é esse que é o profissional. É, esse que é o nosso pintor do profissional da família. O piso oito e o sete no mundo. É, o piso tem um piso junto, sabe? Mas é aí, o pai da gente, ele não brinca, né? Até a primeira, já tá. Aqui, ó, já tá no lugar, os noves, né? Que aqui sob medidas, a gente não tá fazendo, os vendem já em sala, a gente tá certinho, né? Só falta toda a visão, mas não vou, 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 não vou deixar. Isso aqui da volta, você tá, o nosso pai, vai dar bastante acabamento aqui, né? Aqui, ele vai ter que, vai ter que deixar ele passar a maçafina aqui, né? Não tem maçafina, tá louco? Quem sabe se a gente quiser fazer? Vamos lá em cima? Mas vai ter que passar a hora. Mãe, ele vai ter que botar os corrimões aqui de... Se não, ele vai ficar um perigo isso aqui, meu Deus do céu. Mostra daqui lá embaixo, Ambrela. Tem que escapar, que tá louco. Né, pai? Tem que acordar a varanda, eu estacionando lá. Esse é massa de morrar. Eu acordei louco, eu bati a cabeça, quase quebrei a cabeça. E me deu um soco uma vez. Me deu um soco, né, cara? Que tá legal pra você cair? Fica azul na parede, tava, calura. Ah, de noite, bem de noite, fica massa, né, pai? Tem que desligar, desliga essa aí, pai. Essa aqui, ainda que é? Não é aí, eu acho. Não, aí é chato. Não é que é essa? Essa da manhã aqui, ó. Desliguei. Desligou tudo? Ih, deixou uma só, ó. Uma delas geral. Vou botar uma azul aqui também. Depois de pintadinha, vai ficar muito massa, né, pai? O corredor, né? Vai ficar bem bonito. Eu tenho uma passada só pra limpar o Lolo, lá mesmo, passar bem o fundo. Ah, o banheiro tá igual ainda. O vaso já chegou. Chuveiro tá tudo ali, faltam os detalhes no forro. É, o do mar deu uma batarada esses dias aí, tá meio lento. Mas vamos lá, né? Ó, meu pai tá lidando com essa abertura aqui, porque a pressa hoje já tá cozida tudo cortado lá, pra colocar, né? O que eu achei em massa? O que eu achei em massa foi aqui fora. E amanhã vai ser feita as madeiras pra botar em volta aqui, as madeirinhas todas parafusadas, o negocinho bonito, vai ser pintado de branco também. Tudo em volta aqui. Olha esse horário aqui, gente. Vou dar uma cadeira aqui, pra dar um chimarrão, né, pai? Nossa. Vai ser bom demais, né? Mostra eles, galera. Não. Não. É isso aí. É quase, quase. Vamos trabalhar mais um pouquinho, daqui a pouco vou seguir viagem, e passar a pegar uns documentos da vacaria ainda, e ver se vou até perto de São Joaquim, porque amanhã tem que carregar muito cedo, agendamento, já é pra amanhecer o dia de sexta-feira, já no São Paulo, né? Pra em Deus, vai ser mais uma viajada daquelas abençoada, guiada por Deus, Deus na frente, e a gente no comando do caminhãozão, na verdade, na direção de Deus. Tá bom, gente? Um bom descanso pra todo mundo, eu daqui a pouco vou dar uma curada, né? Mas tá tudo tranquilo. O William tá lá em vacaria me esperando pra nós ir até Lages, pelo menos junto, né? Lages, eu, São Joaquim e ele, segue viagem pro Rio de Janeiro. Beijo, galera, no coração.